Oi, gente! Hoje é o terceiro dia. Eu vim gravar esse vídeo, né, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre a recuperação, né, como que é. Mas, assim, quando eu tiver um pouquinho mais, assim, melhorzinha, né. Eu não posso gravar muito, né, porque eu tô começando a melhorar. Hoje é o terceiro dia, amanhã é o quarto dia. Então, acho que até o sétimo, oitavo dia já vou estar bem melhor. Bom, gente, daqui a pouco eu vou tomar um banho, né, trocar de roupa. Essa roupa aqui já faz já dias que eu tô com ela. Então, tem que trocar. A menina tá assistindo desenho, tá, se tiver escutado alguma coisa. Meu cabelo também tem que lavar, que tá o ó do ó, meu Deus. Lavar, senão vai ficando endurecendo. Tô fazendo tranças no cabelo. Vocês olham onde eu tive que estar. Olha, quando não tu dorme. Misericórdia. Aí você acorda, tem que pentear e já fazer trança de novo, porque é assim, a vida de quem tá se recuperando é assim mesmo. E aí, chegou umas coisas da Shopee, vou mostrar pra vocês depois. Comendei um cropped da Shopee e uma camiseta, depois eu vou mostrar pra vocês. Esse é o cropped. Chegou um dia antes da outra. Ele é assim, ó. Esse lado aqui eu coloco aqui e esse lado ele fica, né, no... Assim, você consegue ver, hein. E ele fica assim no corpo, ó, sabe? Aí eu vou colocar. Pra mim, eu achei um pouco pequeno. Ó, e essa é a camiseta, ó. Ela não veio desse jeito aqui, tá? Arrumei desse jeito, ela veio bem dobradinha. Ó. Assim. Ó. Assim. Tem por cento algodão, ó. Eu achei que ela ficou bem grande, gente, pra mim. Só que eu tinha uma emagrecida, por causa, depois que eu fiz a cirurgia, tinha uma emagrecida. Por isso que ela ficou um pouco maior. Só que eu também gostei, porque eu comprei mais por causa da manga. Essa gordurinha que eu tenho aqui, sabe? Embaixo do cotovelo. Eu não gosto. Então, eu comprei mais por causa. Assim, ela cobra, vem até aqui, assim, ó. Tá? Então, eu gostei bastante. No corpo, assim, tudo dá pra fazer. Dá pra colocar com uma calça, vestir ela. Uma calça jeans por cima, se eu não quiser, o comprimento dela é muito grande. Pra mim não mandar, né? Não estragar também a roupa. Não vou levar a costura pra cortar, nada. Assim mesmo. E daí, eu vou fazer assim, sabe? Vou desse jeito que eu falei pra vocês. Pra vocês como que tá agora, o corte tava com água e sabão. Lava com soro também, fisiológico. Colocar o... Colocar um brinco aqui, que venha nesse vãozinho, assim, sabe? Da orelha também. Aí, se voltar... É isso, tá, gente? Agora, eu vou lavar aqui, a feridita. Ó, gente, como que tá. Tá com os pontos ainda. Esse aqui, que ele quis dar uma inflamadinha, sabe? Mas eu tô passando bastante água e sabão, lavando direto, bastante. E passando bastante soro fisiológico, ele tá melhorando, tá? Acabou o gases. Daí, esse paninho tá limpo, tá? Não pega o pano sujo, não. Paninho limpinho, foi lavado e vou lavando assim agora. Vou lavar mais nessa parte aqui, ó, onde que tá a coisada, sabe? Que os outros já tá bem mais saradinho. Daí, eu ponho um paninho assim, pra não escorrer a água e vai jogando. O paninho e vou passando assim, ó. Tudo bem? Que te deu, filha? Pessoal. Fala oi, pessoal. Tô de cima e mãe. Hum? O que foi? É, não pode. Tem que só dar oi pro pessoal. Mamãe. Mamãe, dá tchau pro pessoal. Vai, tchau. Fala oi, pessoal. Que linda. Ó de cabelo, gente, que sai. Dez, mano. Prontinho, gente. Pentei já o cabelo, já fiz a trança. Faço assim. Ficou bem apertada, mas tá bom. Meu cabelo tem que lavar, como eu falei pra vocês. Tem que lavar, porque daí ele tá sujo, sabe? Tomei um banho já. Tô trocada até de roupa. Tô com o cabelo, ó. Aí fiz até, pintei minha unha aqui, também. Amanhã eu vou tirar os pontos. Amanhã dá vinte e um dias. E queria finalizar o vídeo aqui, falando, mostrando pra vocês, né? Que também é o baninho, ó. O cabelo, tudo. Beleza? Fico com o Pai do Céu e até o próximo vídeo. Tchau.